Quem não conhece, já ouviu falar MCJ tá pesado É o Boloteira, mãezinha É o CL no beat, é o clima Nós é criado, curado Os ratos que ela viaja Trajado de jacaré, teneiro, corda e prata Igodinho, cara de mal Nós a cara do equadro Boloteira e o Jota, só o louco do curado Deu perdido nos playboy Meio pra topar dos ratos Tem que ser rato, comparsa Porque gato bebe leite Vê só Sinto na tua pica de deixo estigado Olho pra tua cara, chamo de safado Descendo e subindo nesse pagelado Ai caralho, que rato safado Descendo e subindo, descendo e subindo Descendo e subindo, que rato safado Descendo e subindo nesse pagelado Sinto na tua pica de deixo estigado Olho pra tua cara, chamo de safado Sinto na tua pica, sento na tua pica Descendo e subindo nesse pagelado Sinto na tua pica de deixo estigado Olho pra tua cara, chamo de safado Sinto na tua pica e deixo estigado Olho pra tua cara, chamo de safado Descendo e subindo nesse pão gelado Ai caralho, que rapo safado Sinto na tua pica e deixo estigado Olho pra tua cara, chamo de safado Descendo e subindo nesse pão gelado Ai caralho, que rapo safado Descendo e subindo, descendo e subindo Descendo e subindo, que rapo safado Descendo e subindo nesse pão gelado Descendo e subindo nesse pão gelado Sinto na tua pica e deixo estigado Olho pra tua cara, chamo de safado Sinto na tua pica e deixo estigado Descendo e subindo nesse pão gelado Descendo e subindo nesse pão gelado Nesse pá gelado, nesse pá gelado Sinto na tua pica de deixar estigado Olho pra tua cara, chama de safado Sinto na tua pica de deixar estigado Olho pra tua cara, chama de safado Descendo e subindo nesse pá gelado Ai caralho, esse rato safado Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Safado Nós é criado, curado Os ratos que ela viaja Trajado de jacaré Dedeiro escordado em prata Igodinho cara de mal Nós a cara do equadro Boloteira e o joga Só o louco do curado Deu perdido nos playboy Veio pra tocar dos rato Tem que ser rato, comparsa Porque gato bebe leite Vê só Sinto na tua pica de deixar estigado Olho pra tua cara, chama de safado Descendo e subindo nesse pá gelado Ai caralho, que rato safado Descendo e subindo, descendo e subindo Descendo e subindo, que rato safado Descendo e subindo nesse pá gelado Descendo e subindo nesse pá gelado Sinto na tua pica de deixar estigado Olho pra tua cara, chama de safado Sinto na tua pica, sento na tua pica Descendo e subindo nesse pá gelado 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 Sinto na tua pica de deixar estigado Olho pra tua cara, chama de safado Descendo e subindo nesse pá gelado Ai caralho, que rato safado Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Safado Descendo e subindo瑟 Descendo e subindo no canto Descendo e subindo nel canto Descendo e subindo no canto Obrigado.